Teremos experimentar muitas coisas, é o que o Marquinhos, o zagueiro do Brasil, está fazendo de comentários aí no jogo contra a Sérvia, que aliás, se você não está sabendo, Garoto Neumar novamente foi convocado, estamos ainda obviamente no banco de reservas, a gente tem 11 pontos a menos que o Rodrigo, é o rumo ao estrelato mais difícil da história que a gente fez no canal, a evolução do moleque é extremamente lenta, se a gente terminar a temporada com 77, pode soltar fogos de artifício, mas é isso, o que vale é ser convocado, de repente se a gente começar a continuar a jogar bem, a gente pode até um dia ter uma chance para ser titular aí, antes da Copa do Mundo, que aliás está chegando. Além desse amistoso com a Sérvia, a gente pode tentar o 7x1, ou pelo menos vencer a Alemanha para amenizar aquela agulhada histórica, né meu filho, e tem o Furacão na 30ª rodada, tem o Galo na 31ª, provavelmente a gente também encara o Goiás na 32ª rodada. E falamos ao vivo do Maracanã para esse primeiro amistoso reta final aí dos grandes convocados para a Copa, né, o treinador ali, o Dorival Júnior, está de olho na rapaziada toda, craque Nel quer mostrar o seu talento, vamos torcer para a gente ter essa chance, vem de voadora no like, já se inscreve aqui embaixo se você é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, no Geração Gamer 2 e 3, meus outros canais aí no YouTube. Vire membro agora mesmo para ter acesso antecipado a simplesmente todos os novos vídeos, mas são todos mesmo, e está numa promoção aí, está muito barato, vale a pena. E falando em vale a pena, esse aqui é o Gogol's Pet, o melhor pet do mercado, ele é criado para PES 2021 e literalmente traz uma imersão incrível. Para quem não está ligado, curtam alguns vídeos aí que eu já fiz no canal, eu mostro o pet nos detalhes, tem uniformes novos, mais quase mil estádios, mais de 12 mil faces, jogadores todos assim, mano, estrelados. Tem uns caras de tatuagem, tem a face além de ser real, né, as tatuagens também são reais e muitas outras coisas, além disso, como competições e outros detalhes que só você tendo o jogo para ver. Lembrando que ele é exclusivo de PC, mas tem a versão aí de Playstation 4 e Playstation 5 do melhor option file, que também atualiza o seu jogo na medida do possível para os consoles. Vale lembrar que tudo que eu estou falando é negociado lá na Hotmart. A Hotmart, que é a maior ali empresa de vendas digitais, né, tudo que é produto digital, a Hotmart é primeiro lugar no mundo. E rapaziada, estamos entrando aí com 76 minutos de jogo, o Brasil fez 3 a 0, a gente está amassando, Krakenel ali na ponta direita, bora ver se de repente a gente dá uma chance aí, né, tem alguma oportunidade. Ele que está buscando o primeiro gol pela seleção brasileira. Torcida comemorando, né, os 3 a 0, porque a Sérvia, querendo ou não, ela é tipo a Croácia, velho. Muito parecido o estilo do time e dos jogadores. Krakenel domina, mas sai com bola e tudo. É meio assim, ansiedade, né, o frio na barriga. Vamos lá, vamos lá time, movimentação, Krakenel domina, traz ela ali para o Martinelli, estou contigo Martinelli. Nossa, mano, essa bola te endereço, hein, Krakenel emenda ali e ela não saiu. Moleque pediu, tem moral, hein, está recebendo o passe, dá para carregar, ajeitou para o chute. Ah, velho, eu estou querendo fazer gol, mano, se der espaço eu estou bicando mesmo. Está acabando o jogo, tem cruzamento para o Martinelli, se essa bola passar, se a gente ia guardar. Krakenel domina, ajeitou, bateu, ela amortece no zagueiro e sobra nas mãos do Savic. E acaba o jogo aí, rapaziada, 3 a 0, dois gols do Neymar e um do Martinelli. Mais uma misturada e é no Maracanã, para cima da Alemanha. Bora torcer para o moleque ter mais tempo para jogar. Vou ser sincero, eu achei bom estar 1 a 0 para a Alemanha, porque aí o ataque não está funcionando, né. Saiu o Rodrigo Krakenel desde o início do segundo tempo. Bola esticada, Krakenel tem que voltar para dominar essa. Se fosse mais na frente ia ser melhor, né, mas não dá para reclamar não. Ele tem posse de bola, olha no capricho, levantamento. Bola para o Joelinton, vamos lá Brasil. Vou dar uma fechada um pouco mais, né, para chegar mais junto aqui nessa jogada. Bola no Kraken, ai caraca, eu tentei tocar para o Gabriel Jesus, mas a gente dominou, a bola veio muito forte, né. Dominou meio que na canela. Bola no garoto, está passando aí o Bruno Guimarães. Vamos pedir de volta, tocou na frente, nas costas, o lateral Krakenel, linha de fundo, dominou, bateu, perdeu. Com a perna boa, velho, ô Krakenel. É a chance de ouro, seria o nosso primeiro gol com a camisa amarelinha, para mostrar serviço aí para o Dorival Júnior. A gente conseguiu cortar para o chute, mas ela vai para fora. O Brasil vem chegando, tem cruzamento que passou por todo mundo. Opa, saiu não, saiu nada. Krakenel, dentro da área, tenta ajeitar. Chamou no passe para o Paquetá. Ih, rapaz, no contrapé dele. Vai, Krakenel. Olha só esse lance, rapaziada. A gente partiu para dentro, tomou uma falta e temos uma boa bola. Krakenel não bate, né. Quem vai para a cobrança ali, não sei quem, mas o garoto está aqui na grande área. Cruzamento para ele. A gente foi, hein. A gente tinha essa cabeçada ali no esqueminha. Krakenel tenta bloquear e fim de papo. Cara, é difícil, hein, mano. Difícil demais jogar com uma seleção tão forte. E o Krakenel não foi bem. Dessa vez a gente jogou mal. Voltar nossas pretensões aqui para o futebol brasileiro é o seguinte. Se a gente deixar de vencer um jogo hoje, aí pode entregar os pontos já era. Porque o Fluminense está 5 vitórias à frente, né. São 15 pontos. Ou seja, a gente precisaria de pelo menos 6 jogos com o Fluminense tropeçando. 5 derrotas e 1 empate. E a gente vencer todos para a gente superar os caras. Bem difícil. Bora lá, rapaziada. Jogo contra o Furacão e é na Arena da Baixada. Nossa, mano do céu. Já começou aí com o ataque do Furacão. Se liga na jogada. Prepararam para a linha lateral. Cruzamento e bola na rede. Falha do nosso goleiro, né. Mais um ataque do Furacão buscando o segundo gol. Dá uma ligada nesse lance. Girou, trouxe para o meio. Dominou. E a gente vai tomar um sacode. Bora, time. Segundo tempo, rapaziada. Craquenel. Faz o giro, garoto. Toca ali. Vamos passando. Bola muito forte. Ah, pelo amor de Deus. O time tem hora que dá raiva, velho. Olha os passes que os caras estão mandando para a gente. Oh, mano. Eu toquei na moral ali para ele. Ele devolveu um trabuco. Bola chegou, garoto. Vamos para dentro. Limpou. Craquenel foi empurrado ali. Ele consegue o passe para mim. Poderia ter marcado o pênalti, hein. Boa, 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 moleque. Outro pênalti. Ah, velho. Não deu, mano. Dois pênaltis, rapaziada. Primeiro aí nesse lance. Levamos sequência. Aí depois, ó. Na hora do chute. Caraca. O pezão do maluco lá. De trava. Deu escanteio. Craquenel quase batendo ali na ambulância. Vem para a cobrança, garoto. Meteu ela na moral. Segunda trave. Passou por todo mundo em fim de jogo. É, eu acho que o título agora já era, né, rapaziada. Ah, 30ª rodada. Faltam 8 jogos para o fim. De momento, agora a gente está a 16 do líder. Ou seja, são 6 jogos que ele tem que perder. Não temos mais chance nenhuma. Como a gente já venceu a Copa do Brasil esse ano, estamos garantidos na Libertadores do ano que vem. Então vamos pular essa sequência de jogos. Provavelmente o moleque vai evoluir no overall. Estamos lutando pela artilharia, mas aqui no automático ele também joga. A gente tomou 4x1 do galo. Vencemos o Goiás 2x0. Está acabando o campeonato. A gente emendou uma sequência de derrotas, mas agora vencemos essa por 1x0. E o Craquenel, aleluia. Finalmente, rapaziada. Subimos para o overall de 77. E olha só o detalhe aí do nosso gráfico. A gente pode chegar até 78, provavelmente ainda nessa temporada. Mas agora fomos convocados de novo e temos jogo contra o Uruguai. Focar mais então. Uruguai e Bélgica vamos focar nesses amistosos, porque são eles que vão nos garantir na Copa do Mundo do ano que vem. E olha só, rapaziada. O primeiro jogo da nossa carreira pela seleção que a gente é titular, hein. Primeira partida. Moleque, começa ali na ponta direita. Agora a gente tem que fazer o primeiro gol, hein. Para cravar essa vaga de titular na seleção. Já tem jogada aí com o Paquetá. Vamos chamar de tabela. Botar o Uruguai e correr atrás dessa bola. Craquenel passando. Recebendo o tapa. Vamos para a linha de fundo. Nada. Olha lá para a entrada da área. Pé de devolução. O cara mandou quadradinha. Mas a gente tabela de boa de novo com o Ney agora. Tentei ali na frente e só tabelar não adianta. Tem que ir para cima. O carrinho do garoto ali foi na bola. A torcida fica motivada, né. Vendo a raça do craquenel. Só que ficar espertinho, né. Para não errar e ser expulso. Tomou o cartão amarelo aí. E aí o Uruguai no ataque. Jogada com o De La Cruz. Ajeitou, tocou para o ataque. Mete bola na rede. Gol ali do camisa 20. Essa série é hardcore. É uma série difícil e é por isso que é emocionante. Falta no craque. Vamos lá, moleque. Garoto Neo. Já toca na beirada. Já recebe o moleque. Bora para cima. Toma. Mais uma. Cobrança de falta. É gol do Uruguai. Os caras vão martelando. E a preocupação, hein. Seleção brasileira chegando muito fraca aí para a Copa do Mundo. Mais uma do Uruguai querendo o terceiro gol, né. Sai jogada ali de linha de fundo. Olha só. Meteu a cabeça nela. Vai para fora. Bora se movimentar. Aparece o garoto. Vai passando que eu vou tocar para tu. É isso aí. É nessa pegada. Manda para frente, mano. Ele tentou o cruzamento. Neymar recupera. Emerson Royal de novo. O garoto está na área. O cruzamento ali foi rente, né. De fora da área. Vamos trabalhar essa jogada. Pode ser uma boa. Matheus... Ah, Gabriel Martinelli. Tentou ali. Brigou, brigou. Ganhou. Bola no garoto. Passe errado de novo. Neymar toca ali na ponta. Recebe Krakenel. Devolveu para o Emerson. Vamos ver essa bola na área. Cruzamento não é para ninguém. Caramba, velho. O cara tentou parar para mim ali. Mas ela veio muito atrás. Aí, Krakenel. Boa, garoto. Ah, Martinelli, velho. Quando a gente acerta o passe ali para dar o lance do gol, Martinelli está impedido. Mais uma chance Uruguai, hein. Os caras jogando bem, melhor que o nosso time. Agora com o Darwin Nunes. Bora lá, time. Vamos correr atrás dela. Tem jogada. É na canhota. Krakenel vai para a grande área. Quem sabe uma bola aqui, ó. Um pouco mais na marca do pênalti. Garoto foi de bicicleta. O Valverde entrou na frente e atrapalhou o nosso chute. Bora, mano. Bora, time. Tenta ali. Isso. Passou, passou. Toca. Assistência, pelo menos. É gol do Brasil. Gol de Gabriel Jesus. Mas meio que não foi uma assistência bonita. Obviamente não foi. Mas o que vale é isso, ó. O que vale é isso. Primeiro passe para gol com a camisa do Brasil. Agora só falta o primeiro gol. Pode ser agora, hein, rapaziada. Neymar Júnior. Tocou para o Kraken. Caralho, nossa. Ai, para, velho. Aí eu estou errando tudo também. Caramba. O ponta estava longe. Eu tentei o passe rasteiro. O Brasil recupera mais uma. Vai no moleque. Vamos para cima. Está todo mundo ali marcado. O garoto vai para a linha de fundo. Ameaça o corte. Conseguiu trazer para o meio. Vem mais uma. Tentei, né, velho. Eu queria passar. Eu fui fominha realmente, mas intencional. Vai, Neymar. Vai, mano. Abre esse jogo antes que o juiz acabe o jogo. Vamos, Vini. Eu e tu. Bola tocada. Garoto. Gira. De La Cruz veio. Ele limpou para o chute. Ah, mano. Do céu, velho. Caraca. Vai acabar o jogo. Fim de papo 2x1 para o Uruguai. Vamos ver se a gente vai ter chance aí no próximo jogo. Mas vamos lá. Vamos lá. Tente sair esse gol. E vamos lá, rapaziada. Vamos que a gente tem mais uma chance. Novamente o Dorival Júnior escalando aí o Krakenel como titular do time e partida aí contra a Bélgica. Todos os amistosos estão sendo realizados aí no Maracanã, né? O Brasil arrumou uma sequência de jogos em casa. Caiu o garoto. Vamos lá, moleque. Vai para cima. Já mostra um pouco de recurso ali para não perder essa posse. Chamou, passou. Vem comigo, pai. Vamos lá, Ney. Neymar Júnior. Krakenel para o Vini. Devolução. O garoto limpou. Tentou achar espaço. Não tem. Defesa belga ali. Vem com 3, 4 jogadores ao mesmo tempo. Mas sobrando. Está passando. Vamos lá, Emerson Royal. Tapa para ele. Já bota para correr, irmão. É nesse pique, é nessa pegada. Krakenel no cruzamento para o Vini. Júnior! Gol do Brasil! Agora sim, uma assistência de qualidade. É, do Brasil. Krakenel, Krakenel. Aos poucos, a gente vai firmando no Brasil. Vai passando aquele fio na barriga, né? A gente vai começando a conseguir fazer as nossas jogadas. Vamos lá, vamos lá, time. Trabalha essa. Dominou, tocou. É para o Martinelli. Mais uma assistência. Tudo está dando certo agora. Terceiro passe para gol do Krakenel. Vai lá, moleque. É isso aí. Só vai. Não foi uma grande assistência. Foi um passe. Mas deu bom, né? Martinelli girou e bateu no canto. Vamos lá, vamos, vamos, vamos. Tem espaço para correr. Ameaçou. Só vai. Vai esperando a marcação da UBOT. Chegaram com dois. Krakenel tentou. Conseguiu ainda a posse. Está com o garoto. O cruzamento vai sobrando com a seleção belga. Bola desviou ali. Neymar. Inverte essa no moleque. Já dominou. Trouxe ela para o Vini. Pediu de volta. Vai lá, Vini. Tapa para ele. Falta. Cara, eu toquei a bola antes. O cara fez a falta e o juiz não deu nada. É bizarro essa arbitragem internacional. Caraca, velho. A gente está tomando uma falta atrás da outra. O juiz não dá. Bola no moleque. Vai o Vini passando. Vamos acionar esse tapa nele. Olha o hat trick. Hatch trick de assistências que eu estou falando. Tem bola cruzada. Garoto sobe. Defesa belga mais alta. Vai sobrar com a gente. Só manda. Só manda que o pai está sozinho. Vem para a punta esquerda o Krakenel. Rabisco. Ele que é canhotinho. Chamou de tabela. Ah, velho. Era para devolver. Os caras não tocam certo. Era devolução ali. Aí ele rolou lá para trás para o Neymar. Vamos lá, moleque. Vamos lá, moleque. Ih. Ah. Ave Maria. Agora ele marcou, né? Agora ele marcou essa falta em cima do garoto. A gente ameaçou para lá. Deu a corrida, ó. Tomou, né? A gente ia receber lá na frente se ele não tivesse entrado ali. Vamos ver nessa bola, hein? Garoto, sai do impedimento. É agora. Cruzamento. Nossa senhora, ridículo. Bola para o garoto. Escorou para o meio da área. Ainda com ele. Voltou a jogada. Vamos lá, Brasil. A gente está morto, mano. Está muito cansado o Krakenel. Mas vai, garoto. Vai, garoto. Boa bola. O Gabriel Martinelli de novo está impedido. A toda hora. Daí acaba o jogo. Mais um amistoso que a gente joga. Joga bem, dando as assistências. Mas não faz o primeiro gol. Terminou a temporada, molecada. Terminamos aí em sétimo lugar. Mas como vencemos a Copa do Brasil, estamos na próxima edição. Caíram aí o time do Criciúma, Goiás, Mirasol e Vitória. O Santos se safou na reta final. E olha só, moleque. 7x7 de overall. Vamos ver se a gente consegue chegar no 7x8 aí no início. Não estamos na seleção, obviamente. Nosso time inteiro, né? O Amazonas ali estava... Cara, estava difícil, né? Fazer gol até dar assistência. Mas a gente fez uma grande temporada. E o bola de ouro anunciado ali. E Kylian Mbappé. Em segundo ficou o goleiro Cortuá. Em terceiro, o Valverde do Real Madrid também. Assim como o Cortuá. Krakenel aí dando declarações, né? Sempre adiante. É o que ele está dizendo. E aí na artilharia, ó. A gente bateu na trave. Krakenel ficou com 13. O Pedro do Flamengo ficou com 14. A gente quase foi o artilheiro aí dessa Série A. Mas realmente, né? A gente ficou no destaque. Jogamos bem. Temos que melhorar ainda mais, obviamente. Mas pelo over que a gente tem. Cara, sensacional, ó. Segundo na artilharia. E terceiro na liderança de assistências. E, obviamente, talvez se a gente tivesse jogado mais, ele teria feito mais gols. Mas a gente pulou os jogos. Ele também joga automático. E ele fez alguns gols ali nessas últimas rodadas também. E anunciado o melhor da Ásia, o Oscar. Melhor da América do Sul, o Thiago Vecino. Vamos lá, então. Completando 19 anos de idade. Garoto já tem 93 jogos disputados. 40 gols e 23 assistências. Isso só por clubes, né? A gente tem 3 assistências aí pelo Brasil. E jogamos até hoje só no Amazonas. Exceto aqueles 6 meses que a gente acabou sendo emprestado para o Guarani. E foi a nossa melhor média, né? Garoto jogou 16 jogos. Fez 10 gols e 3 assistências. No Brasil, a gente tem 6 jogos e 3 assistências. E voltaram aí para a Série A. O América, o São Paulo, o Havaí e a Ponte Preta. Temporada 2026. Chegamos na temporada da Copa do Mundo. Viramos titulares na seleção. Não sei se vai ser sempre, né? Talvez foi ali por questões de amistosos. A gente tem que jogar muito mais para seguir tendo essas chances. E a real é que chegamos aí na temporada da Libertadores. A primeira chance que a gente vai ter de disputar uma Liberta. E quem sabe jogar a Copa do Mundo. Vai ter amistosos contra a França e Marrocos. A atual vice-campeã e o atual terceiro quarto colocado, né? Na Copa do Mundo do ano passado, de 2022. Mas essa pegada. Viramos titulares. Tivemos a chance. Temos que fazer agora só o primeiro gol. Esse aí é o Google's Patch. O melhor patch já criado para a PES 2021. 100% atualizado. Todas as atualizações vão saindo em sequência. Dá uma ligada aqui, ó. No link da descrição tem as opções. Desde só o patch. Só o patch mais leve que tem menos gigas. Até o patch completo que tem muito mais gigas. Mas também tem muito mais estágios. Muito mais coisas. E também um detalhe. Tem o PES 2021 para quem não tem. É a versão de PC, mas também tem o option file para PES 2020, PES 2021, de Playstation 4 e de Playstation 5. Tamo junto sempre, rapaziada. E até a próxima. Má! 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 Obrigado.